E as pessoas... O S, plural, é uma coisa que vai deixar de existir. Esquece. Você vê um cara... Esquece. O problema é o audiolófone. E nós vamos porque as pessoas estão indo, as pessoas estão fazendo... Não reprova mais? Tudo bem, não cabe nem esse comentário, mas eu falo, né? Que saudade do Negão. Ele era um torteiro... Calma. Ele era um torneiro mecânico. Eu juro que eu imaginei você falando isso assim, ó. Eu juro, cara. Tu tá bêbado? Porra, não falou essa porra. Mas, meu, Geraldo, senhor... Tu tá bêbado? Não pode tomar vinho. Geraldo tá bem louco, bicho. Eu posso terminar? Tá o filho dele aqui, puta barbaridade. Posso terminar? O Negão... Deixa ele falar do Negão. Calma, 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 calma. Espera. Meu sim, porra, eu quero que... Tá com saudade do Negão. Posso falar? Pode, lógico. Eu já tô vermelho, fudeu, bola. Tá. É o que tem, ó. Segura a sua onda aí, meu. Tica na caixa, e... Oi! Tiga da gati 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 Obrigado.